E aí, galera? Opa, está alto mesmo. Deixar assim, que é melhor. Vocês preferem mais sexy, assim? Não? Está bom. Vou falar para vocês um pouquinho da Automeric, que é a empresa por trás do WordPress e muitos outros serviços. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou... Opa, peraí aqui. Se ligar o controle, ele funciona? Quem é esse barbudo? Eu não sou o Alan, do Se Beber Não Casa. Eu gostaria de ser um lenhador, mas ainda não sou. Mas eu sou publicitário, sou desenvolvedor web, sou um happiness engineer na Automeric, que é um nome bem charmoso para suporte. Mas funciona, a gente tenta deixar os nossos clientes bem felizes. Trabalho com o WordPress desde 2009 e também sou membro da comunidade do WordPress lá em São Paulo. São Paulo! A gente não treinou, então vamos de novo. São Paulo! Isso aí. Muito obrigado, Léo Baiano, que a gente importou, especialmente lá para São Paulo, para ajudar a gente também. E daqui, quem já vem em algum meetup aqui em Porto Alegre? Legal. Quem é da região da Porto Alegre, grande Porto Alegre? Quem vai tomar vergonha na cara e começar a vir nos meetups aqui nos próximos meses? Beleza, muito obrigado. Então, a Automeric, vocês devem... Ela é um grupo bem grande, tem muitas empresas, muitos produtos lá dentro também. Vocês devem conhecer algumas delas que estão lá, como o WordPress.com. O WordPress.org é um projeto open source, então ele não é da Automeric, mas o WordPress.com, sim. O Jetpack, também, que muita gente tem instalado nos sites que estão rodando WordPress.org. O WooCommerce, que foi adquirido em 2015, se eu não me engano. Nossa, tem muita coisa. Tem o Gravatar, tem o Longreads, o Simple Note, o Outpress. Daqui, caso você já tenha trabalhado com PHP, alguma outra linguagem que tenha que mostrar uma fotinho do usuário baseado no e-mail, você já usou o Gravatar alguma vez, mesmo que você não tenha usado o WordPress nunca na vida. Então, obrigado à galera que criou esse serviço aí, que é muito útil. E falar um pouquinho dos dados do WordPress, caso alguém ainda não conheça. Atualmente, o WordPress está em 30% dos sites da internet. É muita coisa. É quase um a cada três sites está rodando o WordPress. É algo muito gigante. A gente tem quase 55 mil plugins já no repositório oficial, sem contar aqueles que são vendidos em outros lugares, em outros marketplaces. Mas os que estão no repositório oficial são os mais confiáveis, então é o mais aconselhável que você use. Tem muito tema lá. E tem, acho que, 60 milhões de sites do WordPress, só dentro da rede do WordPress.com. 60 milhões de sites ativos. Porque a gente tem, acho que, quase uns 200 milhões de sites que já foram removidos, ou estão privados e tal. É algo bem interessante. E a gente tem 23 bilhões de visualizações, e é algo relativamente gigante para cerca de 700 funcionários, que é o que a gente tem hoje. E esse é o nosso escritório no mundo. A Automeric, ela não tem uma sede. Ela costumava ter uma sede em São Francisco, mas agora a gente trabalha para uma empresa que é uma caixa postal. É algo bem interessante de falar, sei lá, tentar explicar para a sua mãe. Onde você trabalha? Na internet. Ah, mas onde é a sua empresa? E a gente fala, caraca, não dá mais para falar. É uma empresa basicamente virtual, hoje em dia. E a gente trabalha de qualquer lugar do mundo, só tem acesso à internet, você pode trabalhar lá, se conectar, fazer o seu dia de trabalho normalmente. E a gente tem muitos nômades dentro da empresa também, que viajam pelo mundo inteiro trabalhando. É uma liberdade bem bacana, assim, que a gente tem lá na Automeric. Esses somos quase todo mundo. Não é a foto mais recente, a gente estava em 500. Mas eu peguei essa só porque tem um barbudo aqui na frente. Então, foi essa aí a escolhida. Outro item interessante que tem na Automeric que trouxe muito para a comunidade Wordpress é a cultura toda que veio por trás disso daí. A gente tem algo muito interessante. Esse papel de parede foi criado há um tempo atrás, mas está no credo da Automeric, que é todo o nosso juramento ali, bonitinho. Está no contrato quando você entra na empresa. E tem itens muito legais. O que eu mais gosto aqui são esses dois primeiros aqui em cima, que é eu nunca vou parar de aprender e eu não vou trabalhar só nas coisas que me mandam fazer. E é algo que, quando você traz para o seu dia a dia, como profissional, se você tenta fazer isso daí, você vai ser uma pessoa melhor. E tem também o outro que... Deixa eu ver. Esse daqui, que é bem legal, que eu nunca vou deixar passar a oportunidade de ajudar um colega. Então você fala, pô, eu vou deixar aquele meu amiguinho ali, eu sei que ele está fazendo errado, mas eu não vou falar nada no momento. Todo mundo já fez isso em algum momento da vida, mas não é algo interessante para o seu crescimento, o crescimento do coleguinha, o crescimento da empresa em geral. Não vai ajudar ninguém no final das contas. Pode ser que ajude a você criar uma úlcera no final do dia, mas isso não é legal. Então vamos falar um pouquinho mais do que a gente tem dentro lá da Automeric, de ideias e motivações e como a gente trabalha. Lá a comunicação é o oxigênio, a gente é bem focado, a gente só usa o Slack, a gente não usa e-mail, e a gente usa um sistema de fóruns internos, que é conhecido como P2, que é um tema para o WordPress. você pode instalar em qualquer instalação. Atualmente ele está usando o O2, que não está no repositório, mas se você olhar no GitHub é fácil de achar, e tem o site O2 Team, se eu não me engano. Depois eu confirmo. E é um sistema bem fácil de utilizar. A gente utiliza um pouco dele também para fazer a organização das conversas no WordPress São Paulo, lá a gente tem um site dentro do WordPress.com também. E é muito legal de utilizar ao invés de trocar e-mail, sabe aquela coisa de não estava copiado naquela conversa anterior, então eu não sei o que está acontecendo. Dentro da Automeric, como a gente usa P2, a gente consegue buscar conversas desde que a empresa foi criada lá em 2003. Daí você lê tudo, beleza, agora já estou a par de todo o histórico que foi conversado, e agora a gente pode ter uma conversa melhor. Não tem mais essa história de ficar sendo copiado no e-mail, não saber o que está acontecendo, então todo o conteúdo está lá. Desde o começo dos tempos. Nossa, que profético isso, mas tudo bem. Então, o trabalho remoto, ele é muito legal, mas tem muita gente... Daqui quem trabalha remoto, pelo menos uma vez por semana, trabalha remoto sempre. Nossa, bacana. Legal. Mas no começo do trabalho você fica com aquela coisa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ser responsável? Será que eu vou conseguir fazer meus horários? Daí você vai lá, começa o dia e fala, não, está perfeito, vou manter todos os horários certinhos. Quando você vê, são cinco horas da tarde, você não consegue focar em nada, porque você ficou vendo GIF de gatinho. Então, por isso que o trabalho remoto, ele tem muita responsabilidade, disciplina e Wi-Fi. Mas se você focar só em GIF de gatinho, não vai adiantar muita coisa. Então, você tem que ter os dois itens primeiros, que é a responsabilidade e disciplina, para conseguir fazer seus próprios horários, conseguir gerenciar suas próprias tarefas e fazer o seu dia a dia render. Eu, particularmente, gosto de usar o calendário do Google mesmo, para gerenciar todas as tarefas que eu tenho e segue a vida. Funciona muito bem para mim, mas pode ser que funcione um Trello melhor para vocês, ou algum outro tipo de sistema de gerenciamento de tempo. A preparação para contar um pouco da minha história, de como eu comecei, tudo o que eu fiz um pouco antes de entrar na Automattic. Eu já comecei a usar o WordPress desde 2009. Lá em 2009, não lembro a versão exata do que foi, que eu comecei a utilizar. Mas eu comecei a usar, falei, nossa, interessante isso. Em 2012, eu descobri que ia ter um WordCamp lá em São Paulo. Fui no WordCamp em São Paulo, gostei da comunidade, comecei a ajudar, comecei a participar dos fóruns, o fórum oficial que tem no fórum no .org, comecei a ajudar no Facebook, também no grupo que a gente tem, que está na casa dos 25 mil membros já, alguma coisa assim. 29 mil já, caraca. É um grupo bem grande, mas a gente pede que, como o Facebook é meio fechadinho, e vaza informação às vezes, usar o fórum é sempre melhor, e ele é indexado pelo Google. Então, a sua dúvida pode ser que já tenha sido respondida anteriormente em outro tópico, então, é muito fácil de achar as coisas lá. E eu comecei a ajudar na comunidade, fui indo, caminhando, comecei a ajudar a organizar o WordCamp lá em São Paulo em 2013, estou desde então, e surgiu uma vaga na Automérico em 2015. E, antes disso, eu já estava trabalhando como suporte numa empresa chamada MailPoet, que é um sistema de newsletters para o WordPress, bacana. E eu falei, pô, legal, já falo mais ou menos de inglês aqui, já sei como funciona o suporte, vou me aplicar para a vaga. Vai que... E aí rolou, em 2015 eu entrei lá, vai fazer três anos que estou trabalhando na Automérico, e está sendo bem bacana. E algo que a gente tem que sempre focar, a comunidade, ela te ajuda a chegar lá, você sabe mais ou menos como a cultura da comunidade funciona, e, quando você entra na Automérico, essa cultura continua, porque tudo foi criado desde o comecinho lá. O dono da Automérico, o CEO, que é o Matt Mullenweg, é um dos criadores do WordPress. Então, toda a cultura que ele levou para a empresa foi a cultura que ele quis implantar também na comunidade. Então, é uma comunidade que aceita todo mundo, independente de credo, orientação sexual, ou sistema operacional que usa, sabe? Está todo mundo bem-vindo aqui. E ter sempre um bom humor, porque a gente conversa sempre por slack e por texto. Se você for colocar o seu sentimento no texto que o coleguinha está mandando, você fala, nossa, fulano escreveu isso, isso e isso de mim. Tá, mas se você ler sem colocar esse sentimento, será que realmente a pessoa falou nesse tom que você está dizendo? Então, tem que ser sempre focado neutro para o bom, sabe? Falar, vou ler num bom humor aqui, vou reler de novo. Ah, não, acho que a pessoa está estressada. Vou tomar um café, depois eu vou ler de novo com mais calma. Vamos ver se realmente foi isso daí que aconteceu. E comunicação, sempre. Falar um pouco também dos meetups no Brasil, que é algo que ajuda a comunidade a crescer e a te preparar a, por exemplo, trabalhar no suporte. Se você quer trabalhar no suporte, você tem que saber responder dúvidas à galera e ir em meetups e word camps ajuda muito isso, porque você tem toda aquela conversa tete-a-tete com alguém e responde todas as dúvidas. Ajuda também a você ter um... a criar mais experiência e conversar com o povo sobre desenvolvimento. É bem bacana. E no Brasil a gente tem meetups em várias cidades, do tipo Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, que teve WordCamp agora, no mês passado. Fortaleza está tendo meetup hoje também, vai ter outro segundo sobre o e-commerce. Porto Alegre aqui, que todo mundo vem no próximo meetup mês que vem, não é? Sim? Beleza. Rio de Janeiro, que voltou dos mortos como uma fênix depois de vários meses sem meetups e está aí, firme e forte agora também. São Paulo, que tem meetups mensais e vai ter um meetup de comemoração do aniversário de 15 anos do WordPress no final desse mês. E a gente está tentando fazer o WordCamp ser épico esse ano de novo lá em São Paulo. A gente não tem mês ainda, tomara que dê certo, mas fiquem ligados nos próximos capítulos. E isso aqui é um linkzinho, em Sorocaba também tem. Isso aqui é um link, caso você queira saber onde tem mais meetups aqui dentro de São Paulo, dentro de São Paulo, dentro do Brasil. É só clicar ali, dar uma olhada, entra no site, no meetup.com, e procura lá por WordPress. E se não tiver um meetup na cidade que você mora, você pode começar a fazer um meetup lá. Porque se tiver uma ou duas pessoas falando de WordPress, o match não vai estar lá pessoalmente, mas vai rolar, vai nascer uma comunidade. E para encerrar aqui já, vou falar um pouquinho como se candidatar na vaga da Automatic. Tem muita gente que tem medo, eu tive muito disso no começo também, eu não sabia se eu estava preparado para entrar na empresa, que você fala, caraca, é uma empresa gigante, é multinacional, tem gente em todo canto do mundo, eles só vão falar inglês. e se você ficar com todas essas neuras, você sempre vai ter um não. Então vale a pena você ir lá, tentar, porque se joga, sabe? Fala, porra, eu não falo tão bem inglês ainda. Tá bom, mas quem sabe se você falar no dia a dia, você vai melhorar muito mais rápido do que ficar se negando de ter essa chance. E a gente tem muitas vagas lá no automeric.com.jobs, tem vaga para designer, tem vaga para pessoal de marketing, para suporte, para desenvolvedor. Ah, mas é só PHP? Não é só PHP, tem vaga para JavaScript também, tem muita coisa lá. Então vale a pena dar uma olhada nas vagas que tem lá, e caso vocês se interessem, se interessem, falem comigo depois, eu vou estar nos corredores, vou estar no Nordicano também. E a gente tem tempo para perguntas? Sim? É isso, gente. Perguntas, alguém? Tenho, acho que, mais cinco minutos. Beleza. Alguma dúvida? Esse é o Gabriel Regulir, uma figuraça. Eu nunca sei se é Regulir ou Regulir, cara. Eu vou falar Regulir, ou depois eu vou falar Regulir. Ele ajudou a criar a comunidade Wordpress aqui no Brasil. mora aqui, é um local, mora em Caxias, aqui há um tempão. Então, abraço a esse rapaz, agradeço por tudo isso acontecer também, que foi um dos culpados, sabe? Mas, não, não vai ganhar um milhão em uma semana. Mais alguma dúvida? Não, é que eu acho que para a gravação vai ficar melhor. E fica já a pergunta gravada ali. Jogue, vamos ver se machuca alguém. Obrigada. Oi. Estou aí. Não, por exemplo, se você é UI UX, uma pergunta um pouco vaga. O que seria necessário para ser considerado para uma vaga na Automatic? Por exemplo, é necessário um conhecimento mais aprofundado, obviamente, de Wordpress, mas numa questão mais de front-end, ou é necessário uma coisa, enfim, é uma pergunta, o básico de PHP? Cada... Opa, não aproxima tanto. Ok, aqui está melhor. Cada vaga lá tem uma série de requisitos, e tem alguns itens ali que devem se atentar, mas não é algo tão gigante, gigante, assim, sabe? A gente tem vaga de UI UX também lá. Se eu não me engano, qual é o nome da vaga? Ah, eu acho que é alguma coisa de design, marketing designer, ou algo assim, né? É, tem um design wangler, e tem um design wangler focado em marketing, que eu acho que entra um pouco mais nessa parte de UI também lá. Então, dá uma olhada no site, e tem toda a lista do que é necessário. Eu não lembro de cabeça agora, porque eu acho que deve ter umas 20 vagas abertas no momento. Mas não é algo de outro mundo, assim. Não vão falar, ah, você vai ser UI designer, então você tem que saber codar PHP. Não é assim, não. Tipo, eles vão falar, você é UI designer, então você tem que saber como utilizar as ferramentas do seu trabalho, e não fazer o resto que outra função deveria fazer. Obrigada. Nada. Mais uma dúvida. Aqui na frente. Oi. Eu queria saber qual é o diferencial que tem que ter para entrar na automática. Diferencial. Ah, não, não é a Baro. Mas, sem dúvida, eu tenho vários produtinhos que eu posso indicar, não ganho nada com isso, mas é interessante deixar a Baro cheirosa, vistosa. Eu costumo falar, assim, é uma brincadeira que eu faço com o pessoal que contrata lá, que parece que eles são tipo o X-Men, entrando no cérebro, falar, vamos encontrar as pessoas mais legais em todo o mundo. Porque quando você tem uma empresa local, você tem que contratar as pessoas boas que tem em volta da sua empresa, ou então alguém que seja disposto a se mudar para lá, ou, sei lá, demorar três horas para chegar até lá. Quando você tira esse empecilho de localização da equação, você pode focar só em contratar pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, acho que o diferencial para entrar lá é ser uma pessoa boa, é ser legal, é ter uma cultura, uma cabeça já legal, porque experiência você adquire. Se você não for uma pessoa boa, você não vai mudar isso nunca. Uma vez babaca, quase sempre babaca. Então, não tem outro jeito de explicar isso, sabe? Tem muita gente sensacional, como profissional, que foi negada porque a galera de RH olhou o todo e falou, pô, a pessoa não vai entrar na empresa e saber lidar com um coordenador, uma coordenadora trans. E tem muito isso lá, sabe? Porque são pessoas, não são? Ah, não, aqui no Brasil a gente está começando a aceitar melhor gays e trans. Lá já passou isso há muito tempo, sabe? Então, quando você vai para uma empresa dessas, se você tiver qualquer tipo de preconceito, não vai dar certo, sabe? Você vai acabar se estressando e não vai ser bom para você e nem para as outras partes. Então, acho que o maior diferencial é esse mesmo, ser, tipo, mente aberta e estar disposto a aprender sempre. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Wagner. Tenho duas perguntas. Primeiro, dos produtos que a empresa criou, que ela adquiriu, qual desses produtos, em termos financeiros, é mais rentável para a empresa? Qual que... Em termos de dinheiro, assim, eu não analiso muito lá, na verdade, assim, tipo, eu não sei se sabe, Karina, qual que é o mais rentável? É wordpress.com mesmo, né? Karina Pilar, mora em Caxias também, trabalha na Automatic. Já está intimada, viram em mais meetups aqui em Porto Alegre também. Já fiz a lição de casa. É wordpress.com ainda. O e-commerce está crescendo bastante, foi adquirido em 2015, mas no momento ainda é wordpress.com, que a gente tem milhares de sites lá, nos planos que a gente tem. Legal. Segunda. Tem algum produto que é realizado para o cliente final, por exemplo, a maioria dos produtos são que outras empresas utilizam para vender para os seus clientes, né? Mas tem algum produto que vende direto para o cliente final? Na verdade, o wordpress.com é focado mais no cliente final. Você como, sei lá, dono de uma padaria, ou dentista, ou profissional liberal, você pode entrar lá e começar a criar seu site. Você não tem que ter um desenvolvedor para fazer tudo isso para você. Voltando um pouco mais na história, o wordpress.com nasceu para tirar a dificuldade que era fazer a instalação inicial do wordpress.org. Sabe aquela coisa de, ah, tenho que pegar o zip, tenho que contratar uma hospedagem, tenho que enviar os arquivos, criar o banco de dados, adicionar tudo no wp-config, e depois começar a criar o site. A galera falou, pô, é complicado para quem não é programador isso lá em 2005, sabe? E aí o wordpress.com nasceu, que você entrava, criava uma conta, colocava o endereço do site que você queria e o site já estava no ar. Então, o wordpress.com mesmo, ele tem essa visão de ser pro cliente final. Tanto é que a gente não tem nenhum plano lá ainda, que seja, por exemplo, para uma agência. Tipo, ah, você paga valor X e você pode criar 10 sites dentro da sua conta com plano tal. Não tem, é sempre para o usuário final mesmo. Legal, legal. Tinha mais umas dúvidas aqui no meio. Eu queria perguntar, tipo, mais sobre sentimento mesmo. O que te motiva a trabalhar na Automattic? Tipo, tu acordas de manhã e, pô, tu há três anos lá, o que faz teu coração bater para, bah, quero trabalhar lá, é a empresa da minha vida? Cara, pode soar meio piegas assim, mas, por mais que eu não veja as pessoas diariamente, você sabe que do outro lado ali do Slack tem uma pessoa, tipo, incrível, sabe? E é o que realmente me motiva, é poder acordar de manhã e falar com o meu time que... Você conversa com a galera e você fala, puta, tem bibliotecário no meu time, sabe? Tem informações muito diversas e que agregam no seu dia a dia. Você vê visões diferentes do mundo e cada visão é... Você fala, pô, é interessante, sabe? Então, é isso que me motiva, na real, sabe? É poder acordar, saber que vai ter uma galera empolgada trabalhando também, gente boa para a Caraca. E, não para falar das minhas experiências passadas, eu já trabalhei em uma empresa focada, sei lá, entrei para fazer WordPress, depois acabou mudando o foco da empresa para a .NET, e metade do time era homofóbico dentro da sala, e era ridículo de ir para um lugar desse trabalhar e demorar duas horas para chegar. Então, ter o privilégio de poder trabalhar de casa, levantar, sentar de pijama, assim, no seu escritório, que é do lado da sua sala, e começar a trabalhar e ter outra pessoa, tipo, sensacional do outro lado, é magnífico, cara. Dá uma motivação muito grande para trabalhar lá. Tinha uma dúvida atrás? Ah, já está com o microfone. Bom dia, tudo bom? Fui chão. Cara, é o seguinte, tu falou sobre o teu inglês, e tu falou sobre Slack, P2 e e-mail. Assim, a conversação, tu consegue fazer um tração paralelo aí entre conversação, leitura e escrita? Tipo, o cara não é tão bom na conversação, que eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo, pelo menos a minha. Leitura e escrita, a gente vai, pega o Google Translator, qualquer outra coisa e se vira, entendeu? Até que ponto a conversação poderia impactar em uma entrevista, por exemplo? A conversação, ela não vai impactar na entrevista em nenhum momento, porque eu não citei durante a apresentação, mas toda a parte de contratação é feita por texto. Então, sim, você só vai conversar com alguém quando você tiver, conversar tipo tete a tete com vídeo, quando você tiver contratado, você for para o seu... Vou começar o processo inteiro, vamos lá. Você vai lá, tem a vaga que você quer, tem um e-mail que você tem que mandar com uma sériezinha de regras ali, prestem atenção nessas coisas, porque algumas delas são pegadinhas, se você não prestar atenção, já é um item que vai te limar. Não vou falar qual, porque é spoiler, mas fica a dica. Você vai mandar um e-mail, caso gostem do seu perfil, vão te responder falando, completa esse teste aqui. Isso vai ser no máximo uma semana, dois, três dias, e não tem uma pressão do tipo, a gente quer que você responda esse e-mail no máximo até amanhã, até a hora. Não, faça no seu tempo, responda aqueles testes ali. Se gostarem desse outro processo, você vai iniciar um período de teste na empresa, que dura entre quatro e seis semanas, é pago, é em dólar, não é ruim. É um período bem legal, que você vai poder conhecer como a empresa trabalha e como você se adaptaria àquela cultura toda. Então, tem muita gente que não passa porque a empresa parou o período de experiência, e tem muita gente que não passa porque decidiu parar com o processo, falar, não, não me adaptei, então prefiro não passar. Durante todo esse tempo, é só por texto. Passou um mês, gostaram de tudo, você se deu muito bem, recebeu todos os feedbacks, respondeu de uma maneira adequada, vou te mandar para o último estágio, que é conversar com o CEO da empresa por texto também. Tudo pelo Slack. Se ele gostar de você, falar, beleza, que dia você começa, vai ser o salário tal, tudo bem para você, vou te mandar o contrato, assina, você vai para o time tal. A primeira conversa que você vai ter por voz e por vídeo vai ser com o coordenador do seu time quando você já estiver trabalhando há uma semana na empresa contratada. Então, foi. Não, mas é isso, sabe? E a empresa também ajuda de curso para você fazer cursos no Verbling, então você pode melhorar a sua pronúncia, a sua conversação, porque todo mundo pensa que é avançado, até conversar com alguém que mora no Texas, sabe? E você fala, pô, não manjo nada. Fala, Karina. Eu acho que a gente também tem que estar preparado para o inglês do mundo inteiro, né? Sim. Inglês francês, inglês indiano, inglês de todos os colegas, então é bem complicado. E a gente vê também o time que eu trabalho lá, a gente tem pessoal de todo mundo, da Europa, então você vê a dificuldade, cada um que não tem o inglês como primeira língua, né? Então a gente está fazendo também um trabalho com usuários, além de estar fornecendo chat e suporte via e-mail, a gente está oferecendo suporte via vídeo e screen share e áudio. Compartilhamento de tela. Compartilhamento de tela. É, isso aí. Obrigada por traduzir. E aí, então, você vê a dificuldade das pessoas que não têm como primeira língua o inglês em desenvolver a parte da conversação para falar com o cliente, sabe? Então tem vários posts ali no nosso P2 falando como que o indiano lá melhorou, passou por essa primeira etapa de fazer a primeira sessão com o usuário, como que o japonês lá fez para passar essa primeira experiência. Então tem toda essa questão da conversação, é uma barreira bem grande para todo mundo que não fala como primeiro idioma, né? E metade da empresa não tem o inglês como idioma nativo. Então é algo que... Ninguém vai falar para você, nossa, o seu inglês é uma bosta, sabe? Não, vai falar, olha, pode melhorar isso, isso e isso, e ponto, não vamos ficar te julgando porque você disse algo errado, assim. Todo mundo foca em ajudar de verdade, é bem bacana isso lá. Não, a conversação na parte inicial não é um empecilho. A gente faz umas reuniões, uma vez por ano na empresa a gente tem uns cubos, que são microfones, assim, né? E aí quando a gente testa se a pessoa está acordada, acompanhando a reunião, porque caso alguém tenha uma dúvida, a gente joga o cubo, que é o microfone, e normalmente acerta a cabeça de alguém, mas é fofinho, sabe? Mas serve só para acordar. Não dá para fazer aqui no caso, mas funciona às vezes lá. Opa, bom dia. Cara, eu queria saber qual das filosofias você acha mais massa na Automatic e se tem alguma que você trouxe para dentro de você depois que você entrou na empresa, assim, como pessoa, e te fez melhorar em si. Cara, eu gosto muito quão empáticos as pessoas são lá. Quão empáticas as pessoas são. Ok, melhor. Porque todo mundo tem aquela coisa, sabe? Como eu comentei agora, não vão te julgar por um conhecimento prévio que você deveria ter e tal. Então, eles vão sempre tentar te ajudar. E, por essa empatia, eu comecei a fazer uns testes na minha vida, assim. Do tipo, entrar no Spotify e ouvir coisas que eu não ouviria normalmente. Eu achei uma playlist chamada Funknejo que eu achei sensacional. Eu falei, caraca, tem todo um nicho de gente que ouve só isso no dia a dia. Por que eu estava focado só, sei lá, em metal, rock, pop e por aí, sabe? Daí eu comecei a ver, vou começar a analisar qual é o gosto de outras pessoas para me tornar mais empático. Então, eu comecei a ler mais notícias que eu não costumaria ler. Comecei a ver mais seriados que eu não costumava ver. Ouvi mais músicas que eu não costumava ouvir. Então, isso acaba expandindo o seu universo e começar a entender melhor o ponto de vista das pessoas que estão do seu lado, sabe? É algo bem bacana de fazer também. Não, não comecei a usar outro CMS. Só mais uma perguntinha. Como é que vocês fazem para reunir, para tomar uma cerveja? Isso é a parte bem doída, que a gente se reúne duas vezes por ano só. Uma vez ao ano você se reúne com o seu time, que é ali 10 pessoas. E a outra vez você se reúne com a empresa inteira. E aí são lá 700 pessoas no hotel. E aí é sensacional. Mas aí é onde ajuda muito a comunidade local, que você está lá sempre. Está todo mundo de São Paulo aqui, metade do time de São Paulo está aqui. Então, a gente sempre se reúne e toma cerveja. A gente teve reunião em uma faculdade para tentar fazer o World Camp lá. E depois a gente ficou mais tempo tomando cerveja do que foi a reunião realmente com a faculdade lá. Então, é algo bem divertido, sabe? Mas com os seus amigos de trabalho em si é muito pouco. Beleza. Última pergunta. Eu queria saber no teu dia a dia, relacionamento com o usuário, quais são as dificuldades mais recorrentes dos usuários? Porque eu vejo, na empresa que eu trabalho, tem ainda muito mito do WordPress como blog, e não como ferramenta. O que mais pega no usuário final, assim, no teu dia a dia? Tem muita dúvida de usuário lá, básica para a gente, que já está mais acostumado a utilizar, do tipo, como eu crio um menu, ou como eu crio uma página. E vai até os vários mais avançados, que têm dúvidas sobre como configurar um plugin e vender um produto dele na Ásia, e quais são os impostos que devem ser adicionados dentro do e-commerce, sabe? Então, vai desde coisa de como começar a criar conteúdo, até como configurar um plugin específico dentro de uma situação bem de nicho, sabe? Então, não tem algo que fala, pô, essa aqui é a pergunta mais... que sempre ocorre, sabe? Mas, normalmente, é isso. Tem gente que conhece o WordPress pela primeira vez e não sabe criar uma página, que é ir em páginas adicionais, sabe? Mas, acontece. Acredito que seja isso. Então, respondi a dúvida, mais ou menos, beleza? Muito obrigado, gente. Eu vou estar no evento o dia inteiro, vou estar no Nordicana também depois. E é isso. Espero que vocês curtam o evento. Valeu. Aplausos. Aplausos. Obrigada.